Olha ali aquela caixa d'água ali ó, daquele filme, não sei se vocês assistiram aquela série O Domo Ela foi pegada aqui, essa caixa d'água ali ó, a caixa d'água do Domo Aquela série O Domo, ela foi feita aqui em Lindem, a abertura dela, entendeu? Aqui nós estamos aqui em Lindem, aqui na Guiana, e foi aqui que foi feita a abertura do Domo Não foi isso? A abertura lá do Domo O Anterte Domo, o Anterte Domo Olha ali ó, olha ela ali ó, tá vendo? A caixa d'água do Domo, essa daí ó, é o Domo O verdadeiro, nós encontramos a legítima, a verdadeira caixa do Domo Essa aqui que fazia parte lá da série O Domo Olha aí ó, a caixa d'água do Domo Ó, 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 olha aí ó, a bitela, a própria, ó, a original, olha aí ó, ó, olha aí ó, pessoal é uma coisa de doido, gente É uma coisa de doido pessoal, tá vendo? Aqui nós estamos aqui na Guiana Ó, 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 ó ó, ó, ó ó, ó ó, ó 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 Obrigado.